Estamos a falar há bocado aqui, como é que ouvimos falar um do outro, é evidente que será de maneiras diferentes. Eu já te conhecia, não é? Por quem tu és, não é? Naturalmente. Pois é, claro, é evidente que o lastro que eu trago já é natural, mas eu de facto só te conheci, já tinha ouvido falar que havia uma cantora chamada Joana Alega, mas só te conheci no festival, e disse já agora que é uma bela canção, a Joana do Mar. Muito obrigada. Não, mas não é para agradecer, é mesmo. Pois eu agradeço. Eu acho que é a melhor canção, mas enfim, não vamos entrar agora em águas passadas. Mas fiquei muito interessado porque disse, olha, uma música bem feita, uma letra também bem feita. Produzida pela Luísa Sobral, a canção, é preciso dizer. O quê? A canção é produzida pela Luísa Sobral, não é? Porque ela está a produzir o meu disco. Sim. Mas a composição é minha, sim. A composição é tua. E tu compões já agora, tu compões há quanto tempo? Desde sempre. Eu acho que desde muito cedo que... Começaste a tocar bióloga e estava? Comecei a tocar com 10 anos e desde muito miúda que tentava escrever umas coisas, um bocado se calhar por mimética, não é? Via o meu pai a escrever e depois aquilo também. E havia muito o convívio familiar dos amigos, dos meus pais e tal, portanto havia esse lado natural da escrita e do dizer, poesia. A musicalidade da palavra também foi uma coisa que desde cedo me entrou, porque o meu pai dizia os poemas para eu ouvir. Quando escrevia um poema, anda cá ouvir este e tal. Eu lia. Ah, com aquela voz, não é? Então naturalmente eu era muito tímida, muito reservada, então era mais fácil, não tinha alguma coisa para expressar, escrever num papel. Mas pronto, uma pessoa vai trabalhando isso ao longo da vida. Sabes que a poesia oral também sempre me esteve muito próxima, porque, por várias razões, mas na minha casa havia muita música e havia também muita literatura, mas, por exemplo, a minha avó, mãe do meu pai, teve durante uns anos, ela tinha sido atriz, e durante uns anos um programa numa rádio em que dizia poesia. E dizia de uma maneira que era muito, quanto a mim, era muito atraente para a altura, até porque não era de uma maneira enfática. Teatral, não era teatral. Não era aquela coisa. Sim, sim, sim. Sara, vocês farão, eles acionam lá. Exato. Eu agora há pouco tempo ouvi o podcast da Luísa Sobral, aliás, tenho ouvido, porque é uma forma também, o avesso da canção é como se chama o podcast. Muito interessante, uma grande conversa. E é uma grande aprendizagem, porque eu acho que acabamos por desvendar todo o outro lado da composição de cada um, que muitas vezes é diferente. E tu disseste à Luísa que compunhas primeiro a canção e depois a letra. Não, não é a canção. A música, sim. A música. Exato. O tema. O tema. Faço primeiro. E é sempre assim? Geralmente, em 90% dos casos sim. E mesmo no caso de parcerias, com raríssimas exceções, há alguém que me dá uma música e eu faço a letra. É curioso porque já, enfim, já falei disso com o Chico Warp, mas já havia escrito também, o método dele quando tem parcerias, nomeadamente as que ele fez com o Jubim, as que ele fez com o Edu Lobo, que é assim que está vivo, seguia o mesmo método, alguém me deu uma música. E ele escrevia a letra. É engraçado porque quando eu fiz um disco em que tinha muitas parcerias, que se chama Coincidências, eu... As músicas foram todas doutes, e as letras minhas, com exceção do Chico Warp, eu fiz uma... Fizemos uma canção chamada Um Tempo que Passou, em que eu disse, é pá, eu quero uma letra do Chico. Maravilha. Eu quero uma letra do Chico. Então dei-lhe uma música... Toda a gente quer uma letra do Chico. Não, e ele fez então a letra do... Aquilo que veio a ser Um Tempo que Passou. É muito curioso. É muito bonito. Aliás, nós vamos cantar, e falo nós, porque também com o Nuno Rafael, com o Rafa, que é que toca há muito tempo comigo, e que é, de certo modo, o diretor musical da minha banda, vamos tocar uma coisa que eu fiz, aliás, fiz a letra para uma música que o Hélder Gonçalves do Esclama ofereceu. Temos já várias parcerias, talvez a mais conhecida seja o Sopro do Coração, mas vamos tocar uma coisa com letra minha e música do Hélder Gonçalves do último disco do Esclama, chamado Tudo no Amor. Tudo no Amor faz do nada um tudo, olhar mais agudo, na vida. Mas já que o amor é sangue, and love's a crazy game, por amor seguei-me, seguei-me. De bengala branca, tatieiro escuro, de bengala rosa, por amor procuro. Uma flor murchou e em batalha nasce, será que traz veneno e a paixão desfarça. Tudo no Amor. 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 O Amor. Tudo no Amor. Viva com o Amor. O Amor. Tudo no Amor. Tudo no Amor. É amor. Eu lembro o amor e é do amor a luz. Tudo no amor é luz. É evidente que a versão original, sendo a Manela Azevedo a cantar, é uma coisa que eu acho que ela é extra. Acho que eu sou grande fã da Manela Azevedo e do Clã. És tu e isso ou eu? Mas são uma grande referência para mim. Sem desprimora, a Manela Azevedo é a maior cantora de Portugal. Já disseste isso à Luísa também. Não, não, não disse. Acho que disseste no podcast. Que a Manela Azevedo era a melhor. Claro, mas não é mudar. Portanto, és fiel. Estou dizendo que és fiel à Manela Azevedo. É a maior cantora de Portugal, 1,65m. Mas pronto. É pequenina, mas... Mas é muito... É minhota, pá. É incrível, pois é. As minhotas têm uma força especial. É, por acaso têm. É verdade. Olha para a Gisela João. De qualquer maneira, uma coisa que a gente não referiu, quer dizer, no meu caso, as canções nascem-te como? Ou seja, já referi que eu fazia a primeira música e faz a letra, não é? O que é que é no teu caso? Ou há um método? Começou por não existir método, não é? Portanto, era uma forma de expressão muito espontânea que eu depois fui, pronto, fui trabalhando. No geral, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, mas já aconteceu escrever uma letra com uma melodia que depois se define mais a partir da letra e que depois eu tento harmonizar, ou ao piano ou à guitarra. Já aconteceu. E depois... Estou respirando também? Mal. É uma coisa de ferramenta. Não consigo tocar ao vivo o piano, por exemplo. Mas há canções que eu acho que são mais pianísticas à partida e, portanto, vou harmonizar ao piano. Mas também acontece, muitas vezes, receber canções que vou escrever a letra. Portanto, achei graça que eu vi na entrevista que a Luísa te fez no podcast, tu também tens muito essa coisa de receber as canções, que ela até achou engraçado. Que a malta faz as letras... Fake. Fake, não é? E para mim também não interessa nada a letra fake, portanto, eu não parto daquela, no fundo, daquela ideia, de uma base. Não, é... Música por si é muito gráfica para mim, pede logo qualquer coisa, a música. E, portanto, escrevo o que quiser. Os clubes mandam sempre uma letra fake em inglês, já muitas vezes de coisas que já existem e eu tenho que me abstrair disso e é um... Interessante. Desculpa lá, eu não queria alongar a conversa no Tudo no Amor, nem no resto, mas a letra fake do Tudo no Amor, quando eles mandaram, depois eu... Falamos ao telefone, o Hélder disse, olha, já recebemos e não sei quantos... E o que é incrível, eu digo, já que o amor é cego, loves a crazy game. Sabes de quem era o original? Era do Steve Wander. Incrível. Disse o Hélder. Pois, incrível. Que as perguntas, eu não se fazia... Foi um total acaso. Foi a Manela que escolheu a letra fake para te enviar. Mas provavelmente quem escolheu a letra fake já estava ali sugestionado pelo que a canção pede, porque eu acho que a música muitas vezes pede qualquer coisa, já há um sentido, uma direção, uma história, que é gráfico, pelo menos eu tenho uma relação um bocadinho sinestésica com a música. Pois. E, quer dizer, essas coincidências às vezes acontecem porque a própria... Sim, já me aconteceu até eu aproveitar uma palavra ou outra. Por exemplo, penso que no sopro de coração também aproveitei uma coisa qualquer. Quer dizer, de outra maneira. É um casamento muito feliz entre as tuas letras e o Esclã. E o Esclã. É fantástico. Eu sou mega fã de ambos e, portanto, vocês trabalharem juntos é magnífico. E tu cantares uma canção tua. Vamos a isto. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Se eu tivesse o dom de viajar no tempo, Prendi a cada momento de mim para mim Na sensação do bom Causa e efeito Na dobra do sempre Quem me deram Quebrar todas as regras Que me deram Viver só do que alegra Quem me deram Livrar-me do que já era E o que já foi Poder voltar a ser Imagina um catavento De regular o centro Para viver Só com sentimento Só com sentimento Salvar o instante Quem me deram Que me deram Quebrar todas as regras Quem me deram Viver só do que alegra Ai, quem me deram Livrar-me do que já era E o que já foi Poder voltar a ser Poder voltar a ser Canção do instante Canção do instante Como é que fechava você? Não, é esta, não Mais uma provocação É engraçado porque Tu a certa altura Essa oração trata de quê? Tu consegues definir Porque é uma canção Muito flutuante de tema Na verdade No fundo fala-se Sobre a vontade De às vezes Agarrar um momento Portanto, um instante Dei o instante, sim E eu acho que essa vontade Também é flutuante Em si própria, não é? Porque às vezes Nós desejamos voltar atrás No tempo E outras vezes Desejamos nunca ter passado Por uma certa experiência Livrar-me do que já era Mas ao mesmo tempo Poder voltar a ser E tu metes a palavra Que me alegra É Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos o teu nome Também Exatamente É bonito Obrigada Eu acho que temos que fazer Para as razões que já falamos Não é escolhida Mas esta canção Que ainda não Só existe No momento em que eu fiz a escolha Ainda não estava editada Chama-se Curiosamente Voz guia E há uma coisa Que eu queria perguntar As canções Muitas vezes Referem-se A momentos A lugares E tu nesta canção Voz guia Tu referes-te A um quarto Referes-te Ao teu quarto Acho que eu Explica lá isso Sucintamente É um pouco Fusional Tudo Porque é a voz No quarto No momento No espaço No poder ser É tudo isto Quase um bocadinho Transcendental É uma experiência Dissociativa Até Como se eu Na proa do meu querer A corda flutuar Como se eu não tivesse No corpo E se me trunasse Na voz E como se isso fosse Um exercício de vontade Até Isto foi numa fase Que eu tinha Decidido Dedicar-me à música A 100% Há muito pouco tempo E demiti-me Do meu antigo trabalho Na Câmara Municipal Então estava De repente Num caudal Criativo A escrever Sobretudo Em mais um bar de botas Até sobreacordar Feliz No meu quarto Sem pressa E poder Estar num momento O meu quarto Tem assim Uma janela No teto Em cima Então é como se Muitas vezes Tivesse ali A sensação De estar num barco Com uma vigia Depois que falas Da vigia Falas Exato Então é É tudo É um bocadinho A descrição Do momento Uma expressão Uma expressão Não é Uma coisa Que eu tive Que escrever E pôr Em canção No momento Pois acho Mostrar Essa canção Sou o par de botas Sobretudo E o par de botas Não Mas vou cantar Então essa canção Agora tenho que ler Voz guia O Féu vai-me Acompanhar Não é isso Para descansar Só quero ter Tempo pra ser Suave e leve Lento e breve Minha voz guia Quero ser sua Fundir uma rua Em crua pura Minha voz guia Luz na bruta Água e espuma Do meu dia Cor Quarto barco Só tão lema E um doce vagar Janela aberta ao ar Vigia da minha amanhecer Só quero ter Tempo pra ser Suave e leve Lento e breve Minha voz guia Quero ser sua Fundir uma nua Em crua pura Minha voz guia Minha voz guia Luz na bruma Água e espuma Do meu dia Cura Minha voz guia Minha voz guia É Tão bom É mesmo Sabes que deu-me gozo Aprender esta canção Deu-me gozo Aprender esta canção E ir agarrando Não é Ir mordendo Ir mordendo Sim E eu adorei esta vossa versão Esta toca assim Meio folk Da guitarra ali Do Rafa E a tua interpretação A Sérgio Não é? Tu tens a tua voz Tens a tua forma De Eu sou em gay Um bocado mais Eu acho que até Fico mais Forlhudo assim Sabes? Sabes que vê assim Bom Então Sérgio Agora é a minha vez E eu escolhi a noite passada E queria perguntar-te A canção Parece-me ser um pouco Sobre o desencontro À procura do encontro Mas eu queria perguntar-te De onde é que surge Esta letra magnífica Que é É uma canção Do meu segundo disco Repara Do Do Para Histórias Foi uma canção Que foi surgindo Sabes? Eu tinha aquela Primeira imagem Do Do desencontro De facto Não é? Tem outra canção Que eu lembro Acho que eu digo Como é a espera Do comboio Na praxe Ainda tocar Esta aqui É Fui esperar-te Desci as o dor E fui esperar-te ao Tejo E É Tem um surrealismo Muito Muito bonito Muito visual Eu Às vezes as letras Não são poemas Mas neste caso É uma letra Que é um verdadeiro poema Eu gosto muito deste poema Sim E depois tem Aquela imagem Quase ingênua Não é? Do Do Então porque não voas Se não é vota Então Abriste a janela E voaste Não é? É hoje E depois O contrário Quando a coisa se adensa No fundo do mar Etc Estamos Os dois perdidos Depois há uma espécie De um reencontro De facto A terceira A terceira parte Da canção O paradão O paradão roiu Era É uma referência A minha primeira prisão No Brasil Em que a minha Mulher da altura Achila Ainda Joana Que tu conheceste Estava Teve também presa E é um bocado O imaginário Do paradão roiu Pela fresta aberta O meu peito fugiu Não é? Maravilha E estavas do outro lado A tricotar janelas Porque ela tricotava muito Enfim, sempre Ao Penel E portanto É uma canção Um bocadinho Alucinogénica Não é? Que eu diria É assim São flash Não é? Aquela coisa Do Mas é muito sensorial Do queito no ombro Do queito no ombro E a marca ficou lá Não é? Quer dizer Tu ficaste Em mim Essa Essa No fundo Das imagens Que nos põem A sentir Exatamente Aquilo que tu Estavas a sentir Quando escreveste Esta letra Eu acho Que é um surrealismo Que acaba por ser Tão Tão gráfico Que é mais sensorial Até E acaba por Apesar de Num primeiro olhar Poder parecer Uma coisa Pronto Lá está Surreal Na verdade Tem todo um sentido É um lado concreto Sim também Consciência coletiva Todos nós sentimos Estas coisas Não é? E então Vamos E então vamos Espero que gostes Da nossa versão E E a nossa És tu e quem? Isso eu e o André Santos Com quem eu tenho tido O prazer de trabalhar Aqui em algumas coisas E Eu achei que Esta canção Só teria a ganhar Se ele viesse Tocá-la comigo Porque eu podia tocar A guitarra Mas eu tenho as minhas Fragilidades Enquanto guitarrista E tenho a certeza Que vai ficar Muito mais bonito Assim Espero que gostes Vamos embora Vamos a isso A noite passada Acordei com o teu beijo Descias o Douro Eu fui esperar-te ao Tejo Foi sereia Rima de ti Então porque não voas E então tu olhaste Depois sorriste Abriste a janela A noite passada Fui passear Fui passear no mar A viola irmã Cuidou de me arrastar Chegado ao mar alto Abriu-se em dois O mundo Olhei para baixo Dormias lá no fundo Faltou-me o pé Senti que me afundava Por entre as algas Teu cabelo boiaba E a lua cheia Escureceu Nas águas E então falámos Depois dissemos Aqui vivemos Muitos anos A noite passada Um paredão ruiu Pela fresta aberta O meu peito Fugiu Estavas do outro lado A tricotar janelas Vias-me em segredo Ao debruçar-te nelas Cheguei-me a ti Disse baixinho Olá Toquei-te no ombro E a marca ficou lá O sol inteiro Caiu entre os montes E então te olhaste Depois sorriste Disseste ainda bem Que voltaste Do-o-o 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 Isto aqui, tu personalizaste isto de uma maneira muito especial, muito à tua maneira, cantaste à tua maneira. Obrigada. Que eu acho que é também o segredo de uma versão. Tem que ser, não é? Senão não estamos a ser autênticos. Não, e aí cantaste como deve ser, parabéns. Obrigada, ainda bem que gostaste. Então vamos ao Brasil agora, não é? Vamos ao Brasil, bem querido. Sim, vamos estar com uma canção, agora sim uma versão que não é nem de uma canção tua, nem de uma canção minha, mas de um grande, grande escritor de canções, um exímio escritor de canções chamado Chico Buarque. Grande Chico Buarque. Grande Chico Buarque, que de facto tem um acervo de canções brutal. Incrível. E que é muito prolífico em outras, ele fez canções para, parte das canções dele, tiveram como origem filmes, peças de teatro que ele próprio escreveu, como por exemplo A Gota d'Água. Além de ser um bom escritor também para si só, sem ser músico. E pronto, e depois, entretanto, ele começou a escrever também ficção e já vai no quarto livro ou qualquer coisa assim, ou mais. Penso que é de quarto. E de facto é um prazer ouvir a complexidade e o português que existe. É, são grandes mestres da língua portuguesa, aquela geração, não só o Chico, e nós tínhamos comentado até como vamos cantar em português de Portugal, não é? Pois, sim, e eu explicar isso, mas diz. Então força, explica, explica. Não, não, o que acontece nesta versão, que é precisamente de uma peça chamada Ópera de Malandro, é a Génie e o Zepelin, que é uma canção brutal e brutal em todos os termos. Muito violenta. Muito violenta. Mas eu vamos fazê-la numa versão portuguesa de Portugal, que é perfeitamente compatível com o original, com o que está escrito. Comentámos isso, não é? Que eles têm, não só o Chico, mas também o Vinícius, o Tom Jobim, toda a poesia deles é facilmente dita em português de Portugal, porque eles de facto são grandes mestres da língua portuguesa. E não há tantas especificidades, enfim, do local, assim. E aqui realmente, ao contrário das versões, quando eu estava a dizer há um bocado que as versões, o que é bom é ouvir uma versão pessoalizada, como tu fizeste e como eu fiz também, aqui vamos seguir muito o que o Chico cantou, a única coisa é pronúncia… A contar a história da Génie, não é? A contar a história da Génie. O que é realmente violenta, esta agressividade de uma comunidade contra uma mulher, lembrou-me uns anos mais tarde… A cobardia, o oportunismo, não é? Exato. Exato. Os anos mais tarde, a história da Gisberta, não é? Sim, sim. Que foi tão humilhada e batida e dia após dia acabou por morrer disso, não é? E de facto é uma história… Quando a realidade supera a ficção, no fundo. É verdade, é verdade, e de maneira que eu acho que está na altura de mais uma vez recorrer aqui ao Nuno Rafael e de cantarmos o Génie Zepelinho. De todo o que nega o torto, do mangue e do cais do burto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se as cindras na manina, na garagem e na cantina, atrás do tanque no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos catreios do internato. E também vem a miúde, com os velhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga a pedra no Génie, joga a pedra no Génie, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela é boa para qualquer um, maldita Génie. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um inócio palio. Pairo sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil canhões assim. A cidade apavorada, quedou-se paralisada, pronta para virar geleia. Mas dos apelim gigante, dos seu, o seu comandante, dizendo, mudei de ideia. Quando vi nesta cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se acaba a formosa dama, esta noite me servir. Essa drama era Génie, mas não pode ser Génie, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela é boa para qualquer um, maldita Génie. Mas de fato logo ela, tão coitada e tão singela, cativar o furisteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzada, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar com a mãe tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobra, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria, foi beijando a sua mão. O prefeito de joelhos, e o bispo de olhos vermelhos, e o banqueiro com milhão. Vai com ele, vai Génie, vai com ele, vai Génie. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um, bendita Génie. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zapalim prateado. Num suspiro aliviado, ela virou-se de lado, e tentou até sorrir. Mas logo o rei olhia, e a cidade em cantoria, não deixou ela dormir. Joga pedra na Génie, joga bosta na Génie, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Génie. Joga pedra na Génie, joga bosta na Génie, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Génie. Eu acho que não há melhor maneira de acabarmos este alegre convívio. Sim. Com esta obra-prima, de facto, esta obra-prima, pequena obra-prima de menos de cinco minutos. Mas, sobretudo, é um bocadinho frisar que, para mim, para o Nuno Rafael, posso falar em nome dele, foi um prazer estar aqui contigo. Ah, o prazer foi meu. Uma grande honra, uma grande honra. E o André também, o André Santos, e temos que repetir, de uma maneira ou de outra, e também trocar as nossas canções. Enfim, é isso que é a essência da música e também das canções. É haver muitas... A partilha. Partilhas e versões também, e cantámos canções uns dos outros. E, embora tanto eu como tu sejamos autores, é também... Não é por acaso que eu cantei num disco, num disco, aliás, que é de um espetáculo ao vivo, do Estes Janios Aplim, porque foi um projeto só de canções de outros. Sim, de outros autores. E eu sempre gostei de cantar canções de outros, sempre fiz isso em casa e às vezes... E, na verdade, todos começamos assim, não é? Sim. A nossa ligação começa sempre... E eu, quando aprendi a tocar, foi quando, enfim, um pouco na altura em que apareceram os Beatles e Bob Dylan e tudo isso, a tocar guitarra, nessa altura se dizia viola, não é? E agora digo guitarra, no meu caso, guitarra acústica. Mas também os palcos. Os palcos eu acho que é essencial, e eu e o Rafael que o digamos, porque é nos palcos também que a canção se reinventa. Claro. Ela existe outra vez e nunca é igual. É verdade. Por causa dos públicos, por causa da nossa própria disposição, porque umas coisas correm melhor, umas coisas correm pior, e de dia para dia são diferentes, não é? É verdade. Então esse risco dos palcos, para mim, é o maior... E o motor. É o maior motor da canção. Eu tenho, devo confessar que tenho com o estúdio uma relação de amor e... Amor-ódio. Amor-ódio, não diria-i-ódio, mas quer dizer... Sim, mas é uma dificuldade. Há um cansaço, há um cansaço de cópia. E repetir as coisas, repetir as coisas. É desgasta, não é? E, de facto, a energia que se tira num espetáculo ao vivo, que nós damos ao público e o que o público nos dá... Verdade. Há uma reciprocidade. É verdade. E, portanto, é muito bom também estar outra vez de volta aos palcos, visto que houve uma altura em que tudo isto foi muito duro e que tivemos, enfim, com este hiato terrível. E agora vamos ver se isto vai um pouco ao... Enfim, ao velho normal nunca é, será sempre um novo normal. Reinventamos-nos, não é? É. Como sempre. Os artistas sempre fizemos. De maneira que, olha, boa sorte para ti. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.